Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Desde já eu conto com o apoio de todos vocês que me assistem. Não esqueçam de avaliar o vídeo e compartilhem também, se puderem. Hoje eu vou comentar a respeito das últimas atualizações em relação ao caso do menino Henry Borel. A reconstituição aconteceu hoje no apartamento e deve definir o destino da mãe do menino e do doutor Jairinho. Possivelmente essa reconstituição será decisiva em relação ao que acontecerá com eles. Se o caso do menino pode ser considerado um acidente ou não. Inclusive foi usado um boneco que pertence ao corpo de bombeiros, ele é usado em treinamentos do corpo de bombeiros e foi utilizado hoje para simular o menino Henry. E o pai, desculpem, o padrasto e a mãe, eles se recusaram a estar lá no momento em que aconteceria essa simulação. Então eles realmente não compareceram e talvez irão responder por isso. As autoridades já haviam avisado para eles que seria melhor eles comparecerem. Mas eles, inclusive, orientados pelo advogado de defesa dos dois, resolveram então não comparecer. Segundo o advogado em entrevista, ele disse que o principal motivo dos dois não terem comparecido hoje a essa reprodução simulada seria o fato da Monique estar praticamente dopada com remédios aí para ela conseguir suportar a dor então que é de perder o filho. É estranho porque no início ela não parecia tão abalada. Conversou com Celso Cabrini, ela estava bem mentalmente. A gente percebe quando ela fala, ela não troca palavras, ela não parece confusa. Então por que que hoje ela não conseguiu comparecer a essa reprodução simulada? Enfim, é algo que vai ser avaliado aí pelas autoridades. O motivo deles não terem comparecido. Se realmente esse motivo é válido ou se de repente esse motivo é apenas uma desculpa. O advogado diz ter pedido para que a reprodução simulada acontecesse na segunda-feira, porém foi negado pelas autoridades até mesmo. Por isso eu acredito, porque antes eles estavam bem, agora eles falam que eles não conseguem mais sair de casa por conta do falecimento do Eng. E então aconteceu essa reprodução simulada. Os próprios policiais que estavam ali, uma policial mulher e um policial homem, fizeram o papel do Jairinho e da Monique, pessoas que têm mais ou menos a mesma estatura deles e o mesmo peso. Fizeram o papel deles, simularam eles estando no quarto, se eles conseguiriam ouvir caso o Eng caísse. Enfim, fizeram ali a cena no apartamento, como a Monique e o Jairinho descreveram já em detalhes para a polícia, quando eles foram ouvidos pela polícia. O resultado dessa reprodução simulada que aconteceu no apartamento, provavelmente será entregue em até 15 dias pelos peritos do Instituto de Criminalística Carlos Ebole, do Rio de Janeiro. Assim que o delegado responsável pelo caso, Henrique Damasceno, titular da 16ª DP da Barra da Tijuca, receber o material, ele poderá finalizar o inquérito do caso Henrique. Desse modo, a perícia provavelmente irá embasar a decisão do delegado sobre o destino da mãe, Monique Medeiros da Costa, e do padrasto, o médico e vereador, Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, conhecido como doutor Jairinho. Outra questão também que está sendo bastante comentada é em relação a um possível pedido de ajuda ou talvez uma conversa que o doutor Jairinho teria tido com uma autoridade lá do Rio de Janeiro, que seria inclusive o governador do Rio de Janeiro. O doutor Jairinho teria pedido ajuda a esse governador. Na realidade não se sabe o teor da conversa. O que todos nós sabemos é que a polícia já sabe que o doutor Jairinho ligou para esse governador duas horas mais ou menos após o falecimento do Henrique. O que ele queria com essa ligação não se sabe ao certo, mas inclusive existem pessoas comentando que o intuito do Jairinho com essa ligação seria tentar de certa maneira se proteger e que inclusive o vereador já deixou claro que essa conversa de fato existiu. E segundo aí o que as pessoas falam, o vereador teria se negado a se envolver com essas questões. O governador então teria dito, o vereador ligou para ele que é o Jairinho e o governador do Rio teria dito, não vou me envolver com essas questões. Então se o intuito do Jairinho era pedir ajuda com essa ligação, esse pedido de ajuda então foi negado devido à resposta do governador. Esse foi mais um vídeo aqui no canal, não esqueçam de avaliar, compartilhem se puderem e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esqueçam de se inscrever aqui abaixo para ficarem sempre por dentro das atualizações desse caso e de outros. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.